O Ministério da Educação inicia a primeira etapa do projeto Verticaliza. A iniciativa visa proporcionar aos estudantes o aproveitamento dos estudos realizados durante os cursos técnicos em cursos superiores de tecnologia. Neste primeiro momento, a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do MEC capacitará as instituições que ofertam educação profissional e tecnológica. O curso de Aperfeiçoamento Tecnológico capacitará 260 profissionais da educação, de 65 instituições, para a construção de projetos pedagógicos de cursos que possibilitem esse aproveitamento de estudos desenvolvidos pelos egressos de cursos técnicos em cursos superiores de tecnologia. O curso terá duração de três meses para cada uma das seis turmas previstas no projeto. Podem participar profissionais da educação das instituições educacionais brasileiras que ofereçam concomitantemente cursos técnicos de nível médio e cursos superiores de tecnologia. Os profissionais concluintes receberão o Certificado de Aperfeiçoamento Tecnológico no âmbito do projeto Verticaliza, que será emitido pelo Instituto Federal de São Paulo, parceiro do MEC nesta ação. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas até o dia 31 de maio. Não perca esta oportunidade e contribua para uma melhor formação dos estudantes da educação profissional e tecnológica. Governo Federal. Ministério da Educação. Pátria amada, Brasil.